Gustavo, temos vários assuntos aí, mas queria já começar, agora cedo foi divulgado o IBCBR, né, considerado aí uma prévia do PIB, os dados vieram abaixo do que era esperado, e eu queria saber a sua visão aí sobre esses números e o que eles representam mesmo. Pois é, os dados foram um pouquinho contrários aos indicadores do IBGE, que mostraram pontos bons até nos últimos meses, mas de qualquer forma, eu entendo que esse segundo tri vai ser um pouquinho mais fraco, ainda tem um resquício de segunda onda, mas não compromete o crescimento de mais de 5%, a maior parte das casas em 5,5 a 6 para o ano de 2021. Eu imagino que isso pode ter algum peso maior, talvez em quem está esperando que o Banco Central não suba tanto juros na próxima reunião, que não aumente o ritmo de 0,75 para 1, porque eu digo isso, porque se você está com uma atividade mais fraca, você tem menos pressão inflacionária, que é o grande temor agora de todos. Mas de qualquer forma, sem sinal de alerta, todo mundo vai ficar prestando atenção, acho que é relevante, mas o que tem que ficar bem focado mesmo são os dados de vacina. E o ponto bom agora para brasileiro é que o que eu estava olhando, estudando nesses últimos dias, é que você compara as faixas que já finalizaram, acima de 90 anos, 90, 80, 80, 70, e deu praticamente 89, 90% da população nessa faixa etária tomando as vacinas, o que é bem interessante, considerando que lá no exterior a gente está vendo problemas nos Estados Unidos, na Europa, onde uma parte bem relevante da população não está se vacinando, o que está surgindo, estão novos casos crescendo mais rápido. O Brasil pode ser com uma exceção boa para esse ritmo. O brasileiro já tem essa tendência de se vacinar, já tem esse histórico, então a gente torce para que continue, que as próximas faixas etárias sigam os exemplos dos mais velhos e todos vão se vacinar para reabrir de uma vez por todas e a atividade em segundo semestre é a bombar. Gustavo, ainda falando aí do índice, o índice divulgado contempla vários setores da economia e a gente tem visto que o agro tem sido um dos setores que mais tem crescido nos últimos meses. Eu queria saber ali que você fizesse uma avaliação aí para a gente, essa parte do agro, a participação do agro na economia, você acha que isso deve seguir puxando aí também os números para cima nos próximos meses? Perfeito, eu acho que o agro está vindo muito bem, a produtividade deles está disparando, segundo o Instituto Milênio, um relatório bem interessante que eles divulgaram recentemente, a produtividade está, eles estão conseguindo produzir muito mais por metro, por hectare, que é mais igual a Sintiamarca, e outros pontos são bem relevantes, o fato de que o Brasil, via uma agência sanitária bem respeitada, cada vez mais respeitada, está conseguindo desbravar mais consumidores em outras partes do mundo. Acho que o exemplo do Sudeste Asiático, além da própria China, são pontos muito bons, pensando no futuro do agronegócio, dado que a gente vai conseguir exportar mais e mais, a economia abrindo mais ainda para esses países, e tem toda a questão de cultura também, a gente começa a enviar os produtos, ainda são poucos consumidores, ainda não estão familiarizados com o produto, o próprio açúcar, que é algo bem específico ainda para o Ocidente, o Oriente está conhecendo, e a tendência, segundo a FAO também, é que você tenha esse crescimento, esse tipo de consumo nos próximos anos. Então o agro deve continuar bombando, acho que essa nova geração que está assumindo agora o agro, está associando com tecnologia também, está trazendo um baita boom para a produtividade, junto com o mercado que está favorável.